Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, vamos ver os resultados da TPI Triunfo Participações e Investimentos referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, vamos ver aí a performance da empresa, começando aqui pela base anual comparando 4T23 contra 4T22, depois a base trimestral, os 12 meses aqui, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes, vamos lá, do 4T22 para o 4T23 a receita subiu 30% de 238.948 para 310.569, um ganho de 71.620 resultado bruto subiu 513,2%, resultado operacional passou de um lucro operacional de 2.481 para um prejuízo operacional de menos 81.278, EBITDA ajustado subiu 113,4%, resultado aqui, prejuízo antes dos tributos sobre o lucro, passou de menos 11.868 para um lucro de 49.638, variação de 61.506 e saiu de um prejuízo prejuízo aqui, 4T22 de menos 13.103 para um lucro de 39.256 no 4T23, variação de 52.359 A margem bruta subiu 30,44 pontos percentuais de 8,19% para 38,62%, margem operacional recuou 27,21 pontos percentuais, aquele positivo para negativo, menos 26,17% no 4T23, EBITDA ajustada à margem subiu 19,96 pontos pontos percentuais e a margem líquida passou de menos 5,48% para 12,64%, variação de 18,12 pontos percentuais. Então aqui temos ganho de receita de positivo e fechou com um lucro, né? Do 3T23 para o 4T23 a receita subiu um pouquinho aqui, 0,9% a mais de 307.711 para 310.569, ganho de 2.858. lucro bruto subiu 40,8%, resultado operacional passou de um lucro aqui de 54.296 para um prejuízo operacional de menos 81.278. EBITDA ajustado caiu 15,2%, resultado antes dos tributos sobre o lucro teve uma variação aqui de 116,6% para cima de 22.920 para 49.638, ganho de 26.718 e o lucro do período passou de 97.507 para 39.256, uma queda de 58.251 ou menos 59,7%. Margem bruta subiu 10,94 pontos percentuais, margem operacional caiu 43,82 pp negativo aqui, margem EBITDA ajustado caiu 9,74 pontos percentuais e a margem líquida caiu 19,05 pp de 31,69% para 12,64%. Tivemos aqui de positivo um leve ganho de receita, porém fechamos aqui com prejuízo operacional, né? Vamos ver aí o que que houve aí nas despesas, vamos lá. Aqui fechamos resultado bruto positivo 3T23 para o 4T23, variação boa com ganho de receita e redução aqui nos custos, porém aqui tivemos outras despesas, é um saldo aqui bem negativo de outras despesas ou receitas operacionais, um saldo de menos 160.581, ok? Com isso aí já consumiu todo o resultado bruto aqui positivo, né? Adicionando aí as despesas, vendas gerais administrativas e equivalência patrimonial, fechou aqui com o resultado operacional negativo, menos 81.278, que vai ser compensado aqui com o resultado financeiro positivo, ok? Vamos ver os 12 meses aqui, então. De 2022 para 2023, a receita caiu 8,1% de 1,121.000 para 1,031.000, uma queda de 90.808, resultado bruto caiu 40,2% aí, lucro bruto, resultado operacional, passou de 245.000 para um prejuízo operacional de menos 93.889, variação de menos 338.946, EBITDA ajustado subiu 63,7%, acho muito importante aí, apesar de um EBITDA ajustado positivo, é sempre importante comparar também com o resultado operacional, né? Que a variação aqui não foi boa, hein? Porque a EBITDA sofre ajustes aí, né? EBITDA ajustado, por isso que o nome é ajustado. E o lucro do período passou de 8.382 para menos 8.021, prejuízo, variação de menos 16.413. Margem bruta caiu 10,37 pp, passou de 29,66% para 19,28%. Margem operacional caiu 30,95 pp, margem EBITDA ajustado subiu 22,15 pp, e a margem líquida caiu 1,53 pp de 0,75% para menos 0,78%. Olha aqui na margem bruta caiu bastante também, já não estava muito elevada, então margem bruta aí abaixo de 20%, sempre um ponto de atenção aí, né? Então aqui não foi legal, em 2022 para 2023. Vamos ver alguns indicadores então. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 18 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 3 reais, 87 centavos. Com pele negativa, últimos 12 meses, menos 21,23. O PSR está bem baixinho aqui, um PSR bom aí, 0,17. Porém, sempre utilizar o PSR em conjunto com outros indicadores também, né? PVP 0,19 está com bastante desconto a ação. A ação está com desconto de 81%. Estamos pagando 3 reais, 87 centavos, por uma ação que vale 20 reais e 40 centavos, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP bem baixinho, 0,19. Bastante potencial, né? Porém, tem que trazer aí os resultados, né? Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 0,9% em função dos prejuízos aqui. Patrimônio líquido, 3T23 para o 4T23. Variação positiva de 39.255, capital social realizado. Não teve alteração 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo valor de mercado, 170.280, com dividendos de 4,7% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido positivo no trimestre, 130.916. E possui um prejuízo acumulado de, menos 8.021. A alavancagem está um pouquinho elevada aqui, 2,8% pelo EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, considerando o dívida líquida de 1.465.000, com EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de 520.814. Pelo patrimônio líquido está bem elevado também, 163,3%, considerando o dívida líquida de 1.465.000, com o patrimônio líquido de 897.436. Vamos ver aqui a DRE resumida. 2022 para 2023, a receita caiu 8,1%, os custos aumentaram 5,5%, uma péssima combinação aí. Queda de receita, aumento de custos. Com isso, o resultado bruto caiu 40,2%, de 332.684 para 198.827, uma queda de 133.857. Despesas vendas gerais administrativas caíram 9,9%. Outras despesas, receitas operacionais passaram aqui de 13.764 receitas para um saldo de despesas de menos 165.556. Equivalência patrimonial aqui, menos 39.772 variação. E o resultado operacional passou de um lucro de 245.057 para um prejuízo operacional de menos 93.889. variação de menos 338.946. Resultado financeiro líquido aqui, a empresa na demonstração aqui financeira, ela está incorporando aqui, receitas, despesas financeiras com o grupo aqui, despesas, receitas operacionais, ok? Então, no geral aí, no saldo aqui, resultado antes dos tributos sobre o lucro, está tudo certo. Aqui, um prejuízo de menos 93.889, ok? Contra um lucro aqui de 95.114.115, aí arredondando em 2022, ok? 95.114.976, arredondando 95.115. Então, o resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu aqui, virou um prejuízo, né? A variação de menos 189.003. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 com um lucro de 6.347 para um prejuízo de menos 10.519, variação de menos 16.866 e atribuído aos sócios de 8.382 para menos 8.021, aí, prejuízo. Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 4,18 com base na cotação R$ 3,87, uma queda de R$ 0,31 ou menos 7,4%. Um ano antes, elas valiam R$ 3,24, com base na cotação R$ 3,87, um ganho de R$ 0,63 ou 19,4%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 3,64, fecharam o ano valendo R$ 4,20, um ganho de R$ 0,56 ou 15,4% a mais. Então, elas acumulam alta de 19,4% de um ano para cá. E 2022 para 2023, a receita caiu 8,1%, o resultado bruto caiu 40,2%, aí, lucro bruto. E aqui, o resultado operacional passou de um lucro para um prejuízo, e aqui também, o lucro passou para um prejuízo, ok? Vamos ver o gráfico, então. Vamos lá no comecinho aqui, dia 2 de janeiro de 2023, após uma queda bem expressiva ali, R$ 3,64. Vem deslizando aqui, ó, dos R$ 7,00, lá de outubro, para os R$ 3,60, R$ 3,70 aqui. Então, basicamente, está na mesma faixa de preço, né? Foi caindo mais um pouquinho aqui, até o mês 4, 5, aqui no mês 6. Mercado aí, já comemorando que era da Selic, ela saltou aqui. Porém, passou a corrigir e vem se mantendo aqui nessa faixa de preço, né? Então, tem muito chão pela frente, uma montanha aqui, ó. 2021, quando a Selic começou a aumentar aqui no começo do ano, né? 2021, Selic aumentando, ela foi subindo aí, né? Movimento bem frenético do mercado, né? Então, bateu lá uns R$ 20,00 praticamente, e desde então, aí, vem corrigindo, né? Sempre nos resultados, nos indicadores, hein? Vamos ver mais alguns números aqui, do 4T22 para o 1T23, a receita caiu 12,8%, de 238.948 para 208.403, e o prejuízo aumentou 512%, de menos 13.103 para menos 80.274. E aqui, do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 2% para 204.327, e o prejuízo reduziu 19,6% para menos 64.510. E aqui, para o 3T23, a receita subiu 50,6% para 307.711, e teve um lucro aqui de 97.507, aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Vamos observar os semestres aqui, do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 49,8% de 412.730 para 618.280, e o prejuízo de menos 144.784 virou um lucro de 136.763. Do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de 437.508 para 618.000, e o prejuízo de menos 69.815 para 136.763 de lucro. Do 1S2022 para 1S2023, a receita caiu de 684.000 para 413.000, e o lucro de 78.197 para menos 144.774, aí, prejuízo. Então, está melhorando um pouquinho aqui a curva, né, observando por semestres, a empresa está fazendo uma curva aqui para cima, receita aí subindo, e salve de um prejuízo para um lucro aí, né, porém a empresa tem muitos detalhes aí a serem observados. Vamos ver aqui os anos, então, 2021-2022, porque fechou com prejuízo aqui em 2023, né. De 2021 para 2022, a receita subiu 7% de 1.048.000 para 1.121.000, e o lucro caiu 20,6% de 10.552 para 8.382, e aqui já observamos 2.022 para 2.023, né, queda de receita, que não é muito bom aí quando a empresa está em fase de recuperação e teve um prejuízo ali, né. Bom, acompanhar os números, né, sempre olho nos indicadores também para a gente tomar aí as melhores decisões possíveis. Obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!